Aqui é o Caio Gomes de Amsterdã e hoje a gente continua os nossos vídeos sobre as descobertas das ondas gravitacionais que foram anunciadas no dia 11 de fevereiro. No primeiro vídeo a gente falou um pouco sobre como foi feita a descoberta, com o que isso significa, mas de maneira muito superficial. Nesse segundo vídeo eu quero falar mais sobre as ondas gravitacionais em si, porque muita gente me fez várias perguntas como elas funcionam, o que é a física por trás dela e mesmo outros vídeos da internet o pessoal fez diversas perguntas. Então, falando um pouco mais sobre a física delas, eu espero que vocês possam entender mais como elas funcionam, por que elas são tão diferentes e como elas podem ajudar a gente a entender melhor o universo. No vídeo de hoje a gente vai falar de diversos aspectos que foram descobertos unicamente utilizando a física teórica. E são essas coisas que me fizeram anos atrás me apaixonar por física e que me fizeram querer ser um físico. Então é um tema que eu gosto bastante de falar e que eu acho que vocês vão entender como isso é importante e eu acho que são as coisas mais bonitas da ciência para mim, obviamente. Mas antes de começar a falar sobre o assunto em si, eu queria fazer só um adendo sobre o último vídeo de uma coisa que várias pessoas me perguntaram e talvez não tenha ficado muito claro. Quando todo mundo falou nessa descoberta que se descobriu que as ondas gravitacionais detectadas vieram de um sistema binário de buracos negros, não significa que a gente sabia que aquele sistema estava lá e a gente, observando ele, descobriu as ondas gravitacionais. É o contrário. A detecção dessas ondas permitiu que a gente descobrisse que aquele sistema existia. Então esse é o tipo de importância que essa descoberta permite. A gente pode descobrir coisas que antes a gente não poderia descobrir. Isso é algo que a gente vai continuar discutindo ao longo desses dois próximos vídeos. Antes de começar a falar das ondas gravitacionais em si, eu vou voltar um pouco para falar de história. Eu vou começar falando de um cara que é Maxwell. Maxwell é um dos físicos mais importantes da história e é o cara que descobriu as ondas eletromagnéticas, que é a luz. As ondas eletromagnéticas são luz. E esse cara descobriu isso fazendo o primeiro trabalho de descoberta puramente teórico da física. Ele, observando as equações do eletromagnetismo, ele chegou à conclusão que devia existir mais um termo, um pedaço novo da equação, e com isso ele conseguiu unificar a eletricidade e o magnetismo a essa nova teoria, que é a teoria eletromagnética. Ao fazer isso, ele descobriu que existia uma solução que surgia das equações, que tinha um comportamento de onda. Uma onda tipo aquelas que a gente vê na piscina, mas era uma onda que ocorria no próprio campo elétrico e no campo magnético. E essas ondas tinham propriedades que eram exatamente iguais à da luz. Com isso, Maxwell formulou que essas ondas eletromagnéticas eram, na verdade, a luz. E com isso ele fez a primeira grande unificação da física, unificando a eletricidade e o magnetismo. E a coisa importante dessas ondas é que elas mostravam como o campo elétrico e o campo magnético se comportavam quando eles sofriam uma perturbação. Quando uma carga elétrica era acelerada, ela girava, por exemplo, em torno do núcleo, ela gerava uma oscilação no campo elétrico e no campo magnético, que era a luz, e essa oscilação se espalhava por todo o espaço e ia embora para todo o universo. Então era assim que a energia daquela aceleração era levada embora para longe dela, a partir dessas ondas eletromagnéticas. Isso foi uma descoberta inacreditável, porque realmente era algo que ninguém imaginava que isso poderia existir naquele momento. Essas ideias das ondas eletromagnéticas ficaram, na física, como sendo muito importantes, e elas foram aparecer novamente em 1916, quando Einstein já tinha escrito as leis que regiam a gravidade, as leis da relatividade geral. Em 1915, Einstein estava tentando entender como a gravidade poderia se comportar da maneira que fosse de acordo com as leis da relatividade restrita. Em 1905, quando Einstein desenvolveu a relatividade restrita, a gente percebeu que as leis da gravidade não eram compatíveis com ela. Nas leis da gravidade de Newton, se eu coloco um corpo novo numa posição e eu mexo ela, todos os corpos do universo instantaneamente sabem que aquela mudança ocorreu. E isso não está de acordo com as leis da relatividade restrita, onde essa informação precisaria se propagar com a velocidade máxima, que é a velocidade da luz. Então, pelos dez anos seguintes, Einstein trabalhou para desenvolver as leis da relatividade geral, que seriam como compatibilizar a gravidade com a relatividade restrita. Ele resolveu esse problema em 1915, quando ele desenvolveu uma nova explicação para a gravidade, que é aquela explicação que a gente sempre fala na deslocação científica. Em vez da gravidade ser uma força, que era aplicada entre dois corpos, a gravidade agora passa a ser vista como uma deformação no espaço-tempo. O espaço-tempo, agora, em vez de ser um ser que está inerte, separado dos corpos que existem, ele passa a ser como se fosse um tecido e ele é deformado pela presença ou não de massa ou energia. Então, se eu coloco um corpo massivo nesse espaço-tempo, ele vai se dobrar e é essa curvatura dele que vai ser o efeito da gravidade. Um corpo que esteja passando por ali, um feixe de luz, em vez de ele passar por aquele pano em linha reta, ele vai passar por um pano curvo e vai mudar a trajetória dele. Com essa explicação, Einstein conseguiu formular uma nova teoria que era realmente compatível com a relatividade restrita e explicava como a gravidade funcionava com essas novas leis. Uma coisa muito importante é que na relatividade restrita, a velocidade de propagação é máxima. Existe uma velocidade máxima que as coisas podem se propagar no universo, que é a velocidade da luz. Depois de ter escrito essas leis, Einstein descobriu diversos novos fenômenos que a gente não sabia que existiam na gravidade. Por exemplo, a gente descobriu a existência de buracos negros, a gente conseguiu ter uma solução que explicava como possivelmente era a origem do universo. Então, diversos novos fenômenos que antes não eram explicados, a gente não conseguia nem saber como eles poderiam funcionar, surgiram da resolução daquelas equações. Em 1916, Einstein encontrou uma solução para as equações da relatividade geral que tinham um aspecto ambulatório, como aquelas que Maxwell havia descoberto no século XIX. Mas essas soluções eram não exatamente iguais. Elas tinham esse aspecto ambulatório, mas eram muito mais estranhas do que aquelas descobertas por Maxwell. Enquanto as equações de Maxwell eram oscilações no campo elétrico e no campo magnético, as equações de Einstein se diziam em relação ao espaço-tempo. Então, aquelas oscilações que essas novas ondas fariam seriam oscilações no próprio espaço-tempo. O espaço-tempo vibraria com aquela passagem daquelas ondas. E isso é uma coisa difícil de se interpretar, porque o que seriam essas oscilações que seriam essas ondas passando? Isso fez com que muita gente não entendesse exatamente o que eram aquelas soluções. E mesmo muitos físicos extremamente importantes não achavam que essas soluções tinham componentes físicos. Essas soluções faziam efeitos reais no universo. Em especial, a gente pode citar Eddington, que em 1921 escreveu um artigo onde ele argumentava que essas oscilações do tecido do espaço-tempo com a passagem das ondas só fariam tudo o que estava no universo crescer e diminuir junto com a passagem das ondas. Mas como tudo estava crescendo e diminuindo com a passagem delas, isso faria com que o efeito da passagem não fosse percebido. Então, se eu estou aumentando a régua e diminuindo a régua junto com todo o universo, as distâncias não mudam e nenhum efeito seria detectado. Então, por muito tempo, se existiu essa discussão, se as ondas gravitacionais seriam reais ou não. Em 1936, o próprio Einstein, que foi o descobridor das soluções originais das ondas gravitacionais, estudando algumas novas soluções em realidade geral, ele chegou à conclusão que aquelas ondas não seriam reais, que elas eram efeitos puramente matemáticos, que não tinham nada a ver com a ciência real do universo. Ou seja, aí por quase 40 anos, houve esse debate e esse debate pendia para que aquelas ondas não tivessem realmente nenhum efeito real, não tivessem nada a ver de física mesmo com o universo. Até que em 1957, houve uma grande conferência de física teórica de gravidade e Richard Feynman compareceu a essa conferência e assistindo as palestras dessa conferência, ele criou um argumento que convenceu as pessoas que aquelas ondas teriam efeito real. Esse argumento é hoje em dia chamado de Stick Beats Arguments, é o argumento da pedrinha pegajosa, da pérola pegajosa. O argumento que Feynman deu foi Imagina que as ondas estão circulando nessa direção aqui. As soluções de Einstein mostram que o que essas ondas fariam quando elas passam no universo é você teria um objeto aqui e quando elas passam nessa região, elas teriam o efeito de em uma direção encurtar as distâncias e na outra direção alongar as distâncias. Então, se você não tivesse um grupo de bolinhas, como vocês estão vendo aqui no canto, elas ficariam esse efeito de alongar e diminuir, alongar e diminuir em uma direção e o efeito contrário em outra direção. Então, ficaria essa dança enquanto as ondas passam. Esse seria o efeito das ondas passando por um corpo com esse formato como se fosse um monte de bolinhas. O que Feynman fez foi pensar num modelo mental onde, de maneira perpendicular à direção dessas ondas, então as ondas estariam andando nessa direção, ele colocaria nessa direção um graveto, um graveto com um material bem grudento e com duas pedrinhas presas em cada ponta. E essas pedrinhas poderiam andar de maneira livre, mas elas ficariam um pouco presas pelo atrito com esse graveto. À medida que a onda está passando, como elas podem andar livremente, essas pedras andariam nessa direção, fazendo esse movimento à medida que as ondas passam. E esse movimento, pelo graveto ser rogoso, por ele ser pegajoso, ele geraria atrito, o que faria com que esse graveto esquentasse. O fato do graveto estar esquentando significa que ele está recebendo energia de algum lugar. E esse lugar são as ondas que estão passando. Com esse argumento, Feynman provou que existiria um efeito real na passagem das ondas gravitacionais. E com esse argumento, basicamente ele convenceu a comunidade científica inteira que as ondas gravitacionais têm efeitos reais. Elas transferem energia para o sistema e fazem que o sistema se altere pela passagem dela. Esse foi um momento pivotal no estudo das ondas gravitacionais. Mais ou menos na mesma época, um pouco antes, na verdade, o próprio Einstein tinha descoberto que as contas que ele havia feito, que tinham feito ele deixar de acreditar nas ondas gravitacionais, estavam erradas. E ele próprio voltou novamente a acreditar que elas tinham uma solução física. Então, esse foi o momento onde a comunidade científica passou a acreditar que as ondas gravitacionais tinham um efeito real e que então a gente poderia detectá-las. Logo depois disso, que começou o trabalho todo de se detectar novas ondas gravitacionais, a construção dos detectores, até nos anos 70, a construção do LIGO. Como esse vídeo ficou muito grande, eu vou dividir ele em duas partes. Na próxima parte, eu vou falar o porquê o estudo de ondas gravitacionais é importante, então, porquê tanta gente gastou dinheiro estudando elas e fazendo experimentos que possam detectar e entender como elas funcionam melhor. Para quem gostou dessa parte, se inscreve aqui no canal, que logo, logo, a continuação desse vídeo está chegando. Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.